A mulher dele no vídeo. Aí eu ia achar maravilhoso. Mas, vamos para os superchats, por favor, Fernando. Bota na tela aí o que a galera está falando. O que o público está dizendo. É isso que eu quero saber. A voz do público. Rafael Andrade. Vale lembrar que o Marcos ajudou o Lucas na prova e acabou sendo eliminado na semana seguinte. A Bia está certa. É um jogo, só um ganha. Lindas palavras, né, Leon? Lindas palavras, Rafael Andrade. Belo, Rafael Andrade. Obrigado pela graninha. Gleice Josiane. Super concordo. Beatriz está jogando beijos. Beijos, Gleice. O que é isso, gente? Gleice aliado, aliado. Esse é o tipo do jogo que... É jogo físico. Não tem o que ir. É quem resistir mais. É isso aí. É isso, gente. Olha, não gostou da minha opinião? Discorda aí dentro da sua casa. Não tem nada que a gente possa fazer. É um jogo. Tem mais superchat? Oba. Bota na tela, por favor, Fernando. Ué. Letícia, não tem mais, não. Ele já botou. Chegou um agora. Foi só dele falar. Tá, gente. Vamos lá. Mas chegou mais dois agora. Chegou mais dois aqui, eu vi. Dá pra botar agora? Ó, Sté. A Bia não tem que ceder pra marmanjo nenhum. Se ela quiser ganhar, se ele quiser ganhar, ele que resista. E acho que ela faria isso apenas pela Isa. Porque a Isa abriu mão da liderança mesmo. Pode ser também. Que ela, né, se tivesse a oportunidade de retribuir a gentileza, retribuísse, né, Leão? Ou também não. Falou, minha filha, você tá discutindo meia hora comigo. Pra quem é ser líder, é cada um com seus problemas. Exatamente. O que mais? Rodrigo Motora. Oito de março merece uma mulher ganhadora como líder. Concordas, Leão Lobo? Também? É, eu acho que é bacana. É emblemático. Mas não sei se vai ganhar quem merecer ali a resistência, né? Mas acho que seria emblemático. É, perfeitamente. É uma questão de merecimento. Não adianta. Mas eu entendo. Tem um simbolismo. Ai, que coisa chique o simbolismo. Tem um simbolismo. É isso. Quando os próximos estiverem... Tá. Vamos ver o próximo, então. Menina, minha alergia tá atacada. Tô vendo. Pode ler agora, Fernando? Tá difícil, né? Desculpa. Elayna Oliveira. Adoraria ver Giovanna fora da casa e Yasmin também. É isso. É isso. Qualquer uma que sai pra mim tá bom. Mas eu acho que a Yasmin saindo é melhor. Se bem que, Leão, vamos pra mais uma teoria da conspiração. Você acha que a Yasmin saindo, a gente perde uma grande vilã do BBB? Ou já chega dessa trampa? Perde a vilã. Porque ela tá mais vilã agora, né? Então, na verdade, com a saída do Rodriguinho, com a saída da Vanessa, né? Acho que ficou um pouco desfalcado de vilões. Então, tá ficando muito tranquilo o jogo, a não ser que a Fernanda assumisse esse papel, que ela tem tudo pra isso, né? A physique ela tem, o conteúdo ela tem pra ser vilã. Agora, por enquanto, tá quietinha lá. Então, não bateu de frente ainda. Então, vamos ver. Eu acho que a Yasmin, por enquanto, tá segurando essa onda de ser a vilã. Já a outra, né? Meio que não cheira, não fede, né? Perfeito. Leão, falando em Fernanda, você acha que ela saindo do quarto, ela vai atacar quem? Além do Davi, que já é um alvo fácil e tá todo mundo cansado dessa narrativa. É. Então, eu acho que ela pode atacar a Bia, que elas têm uma penimba, vamos dizer assim, a palavra é boa, penimba, né? Desde o começo do jogo. Então, pode ser que ela vá pra cima com tudo, pra cima da Bia. E também a Bia, né? Que já passou, parece, essa bronca dela com a Fernanda. Mas aí, se ela for também a líder, de repente, ela pode se tocar e botar a Fernanda, né? E a Fernanda... Tem a Alane também. E tem a Alane também, que ela bate... Não, né? Exato. É, mas aí não seria a Bia contra, né? Não, não, digo a Fernanda e a Alane. A Fernanda em relação a Alane, né? Também, pode ser. E aí, agora, eu fiquei pensando, porque tem uma história ali na descrição, que ele falou de tudo que pode acontecer essa semana, que o Poder Coringa pode, parece que, perdoar uma pessoa que seja uma das quatro indicadas pelo líder. Então, por exemplo, se a Bia, entre as quatro, botar a Fernanda, de repente, quem for ali o Poder Coringa pode tirar a Fernanda, né? Então, enfim, estou aqui loucubrando, né? Perfeito. Bom, vamos para a dinâmica da...